A maçonaria é uma entidade que esteve presente nos principais acontecimentos cívicos do país. A abolição da escravatura, independência do país, diretas já, e o próprio impeachment de Collor, nos anos 90. Na tarde deste domingo, as lojas maçônicas da região bragantina estiveram unidas, promovendo uma manifestação pública contrária à situação atual vivida no país, no campo político, moral e econômico. Maçons, seus familiares, a sociedade bragantina, todos estiveram reunidos na Praça Central de Bragança Paulista. Os protestos enaltecem a moral, a ética, são contra a corrupção e, sobretudo, pedem mais respeito às instituições democráticas do Brasil. A maçonaria está fazendo este movimento, mas não é exclusivo da maçonaria, é do povo brasileiro. Esse povo que fica em casa e que não tem a coragem de vir às ruas e protestar pelo seu direito, pelas coisas que estão acontecendo no Brasil e que empobrecem e mancham a nossa história, a nossa bandeira. Então, a maçonaria hoje está aqui, unida, como sempre esteve, para demonstrar pacificamente esse protesto nacional que, no momento histórico que nós estamos vivendo, mostrar a sua cara e fazer também parte dessa história. Nunca ela vai ficar pacífica e esperando as coisas acontecerem. O dedo da maçonaria, vocês têm absoluta certeza, vocês têm que, nós estaremos sempre atrás dos grandes movimentos. E esse é um movimento popular e maçônico. Um manifesto apartidário, onde torna público o repúdio e as práticas que ocorrem nas instituições e travam o desenvolvimento no país. A maçonaria, ela está lutando contra a impunidade e contra a corrupção. Nós estamos aqui também para lutar que sejam respeitadas as instituições no Brasil. Nós não somos contra partido nenhum, isso é muito bom a gente deixar claro. A nossa luta é a partidária, é contra a corrupção e favorável à nossa justiça, independente do partido que ela possa representar. A presença da maçonaria hoje, nesse evento, ela é marcante no aspecto de toda a história da maçonaria. A maçonaria, ela se fez presente em todos os eventos importantes da história, não só do Brasil, como de toda a história de outros países ao redor do mundo. A nossa presença, ela não é partidária, ela não é contra as pessoas. Ela é contra a corrupção que ficou instalada aqui no país, generalizada, e está levando o país para um rumo que provavelmente a gente venha, caso ele venha a se instalar, nós vamos ficar reféns de um sistema socialista, comunista, que é o que já está se desenhando nos dias de hoje. Então, a presença da maçonaria é exatamente nesse aspecto de fazer com que homens de bons costumes venham para as ruas exigir que o povo todo se irmane e possamos fazer com que o governo tome uma providência. Ou ele renuncie, ou seja feito impeachment, mas nós temos que pressionar contra essa atividade que o governo corrupto que se instalou dentro do nosso país. Nós combatemos a corrupção e queremos um Brasil viável. Nós estamos fazendo uma pequena parte. Nós somos poucos agora, mas pretendemos crescer. Crescer trazendo a opinião, não só maçônica, mas a opinião pública, porque a maçonaria representa sempre o bem e o progresso da humanidade. Representa a paz para o mundo. Representa a educação. Quer representar o público para trazer uma mensagem de progresso, uma mensagem de um Brasil melhor para as próximas gerações. Ao longo da história, a maçonaria, os maçons lutam pela imprensa livre, ministério público forte e um poder judiciário independente e um país mais forte. Antônio Carlos, é importante deixar claro que esse é o movimento da maçonaria da região bragantina. A maçonaria é a partidária. Nós não estamos aqui para defender nenhum partido, nem para pedir a derrubada de nenhum partido em especial. A maçonaria é a voz do povo. Nós estamos aqui para representar os anseios da população. A população está cansada de tantos escândalos de corrupção que diariamente pululam no noticiário. Nós estamos preocupados com o enfraquecimento das instituições. Um dos nossos objetivos é dar apoio ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Federal. Enfim, a maçonaria que sempre teve um papel importante na história, não pode se omitir nesse momento. Nós estamos aqui para lutar pelos lemas que nós sempre pregamos, liberdade, igualdade e fraternidade. Estamos saindo das nossas oficinas, onde lá nós cultuamos a harmonia, onde nós cultuamos a honestidade, a idoneidade. E estamos aqui a público agora, em público, para manifestar aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, e lutar por um Brasil melhor. A maçonaria, além de enaltecer a moral e a ética, está pedindo respeito às instituições democráticas também. Para que você analise esse momento que vive o país. O momento é muito delicado. E nós, eu digo não nós apenas maçons, mas toda a população brasileira, ela necessita urgentemente apoiar essas instituições democráticas. Uma imprensa livre é fundamental. Uma polícia independente que possa apurar, sem o aparelhamento do Estado. Um Ministério Público autônomo, que atua com coragem. Um Poder Judiciário imparcial, que tenha o fortalecimento como poder, para poder julgar com independência, com imparcialidade. Infelizmente, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, já não mais representam os anseios da população. Hoje, a única reserva moral que nós temos, é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, nós temos que apoiar essas instituições, porque elas estão sendo ameaçadas. Há um risco iminente a que essas pessoas que atuam com independência, com coragem, possam, da noite para o dia, se tornarem res. E nós, povo brasileiro, nós não podemos permitir que isso aconteça. A maçonaria é uma instituição histórica, que teve papel importante em vários momentos da história do Brasil e do mundo, e não pode se omitir. Estamos aqui em apoio à população, em apoio às instituições democráticas. Durante o protesto, foi lido um manifesto dos maçons ao público. Em seguida, uma carreata pelas ruas da cidade. Gostaríamos de finalizar esta carta aberta com a expressão respeitosamente, mas isso é impossível. O povo brasileiro merece respeito, e isso não nos foi dado. Em contrapartida, sua excelência perdeu todo o respeito que podíamos lhe dedicar. Respeito, 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 respeito!